Acabou o treinamento. Hora de ver o que você aprendeu. Eu não sabia que dá para ver os desenhos. Olha o tempo que eu estou no segredo só para assistir esse desenho. Olha só. Resurgência. Vamos marcar o mesmo. Coloquei o chão. Aliados caídos vão remobilizar desde que você coloque com vida. Ganhe pontos para fazer ativação. Parar então, a gente pode parar então. Mate todo mundo. Vai! Estou embaixo. Estou junto aqui, que deve a pouco sair para você descer. Peguei alguém. Eis minha próxima vítima. Ah. Estava com a pistola o cara aí, o cara aí. Estão atirando aqui. Levando tiro. Ataque de dispersão inimigo. Inimigo... Ah, não, não, não. O outro está morrendo ali. Você, meu. Vamos lá. Colegas de esquadrão remobilizando. Trophy lançado Dois pavala Dois malucos pavala Um dos seus aliados está de volta no jogo Você quer morrer, todo mundo está na zona segura Um dos seus aliados está de volta no jogo Foi eu, rapariga Só para chamar a atenção Sistema Trophy ativo, se sente melhor Cuidado 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 Eloy, segura aí, Eloy, morre agora Morri com o ataque, velho Ataque me matou, mano Vixe, é outra equipe Os caras atirando, ou está atirando eles mesmos É, outra equipe, outra equipe chegou lá Pegar a caixa e voltar É, mas aí Os reforços estão na caminhão Vai cá na caixa, tem cara na caixa Tem cara na caixa Você é meu Fora do jogo O jeito Vou botar a gente no ar Vante inimigo ativo Por Deus Vai lá atrás, esquadrão É, isso aí não Vai para outro esquadrão Precisa para o barco aí Ainda aí, padavani, meu amor Caraca Você é meu O gás está vindo Vante inimigo ativo Soldado inimigo por perto Contrato concluído Caixas de suprimentos encontradas A equipe inimiga está atrás de você Vante inimigo ativo Caixa de suprimentos na área Marcando o local Eu vou comprar a caixa aqui atrás Contrato atualizado Novo objetivo identificado Solta aqui em cima, né? É, soltei Vante inimigo ativo Entrega de armamento ao caminho Entrega, sai dela No mapa Puta, a caixa está lá em cima Não te mandar Caixa de munição Onde está? Não te mandar Não te mandar Um dos seus aliados está de volta no jogo Alguém já passou por aqui Cuidado Alguém pega aquilo lá Soldado inimigo por perto Tem caixas chegando Zona segura realocada Intensação ativa A situação de compra Levando tiro Como assim? Não sabe quem é assim? Vante inimigo ativo Vai explodir Meu ovelho Tem que coletir Tenho, tá Pega aqui Vante inimigo ativo Eita Tem caixa de sniper mirando aqui É, melhor nós sair fora então Vamos pra cá então Tem mira na porta A janela de resurgência vai fechar logo Vante inimigo ativo A descuidação é bom Os preços voltaram ao normal Calma, o sacina É com você Até seus colegas que vão visar Calibre Mano Contrato fracassado O cara matou um dia estranho Você tá com um hack ali Ainda tem 25 na AO Na moral mesmo Muito nada a ver Nada a ver Sai da frente Eu dirijo O cara caiu aqui Tem um cara em cima de você Vem, 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 Vem Vem, Vem, Vem Vem, Vem, Vem Ah, eu peguei Destino marcado Reabastece as escopias Tô perdi no terreiro Depressa Vem, mora, armada Os caras estão Ainda da prisão O city tá longe da zona segura É hora de ir Talvez é, mas eu Eu vou nem embaixo de você Bala pra todo lado Voltar no sil Voltar perto Aí eu peguei a porra da colete Colete, mas não tinha a placa no colete Ih, tem um cara de mais Pou em baixo Ah, você tá no top 10 Bom trabalho Bom trabalho Ei, filho Vem agora, soldado Sobreviva até chegarem os outros Temos colete Tem dois caminhos Toda segura Relocada O cara está cagando Pegar uma destino Pala Fala Fala Pou em Bohemia Posso de colete Ali do lado Esse vai acontecer Melhor Ele vem Vermelha Mა Demos S No